Este dia decisivo, as duas grandes linais, muito a futsal e qualidade aqui em Lollé nos últimos dias ao longo destas duas competições e chegando a esta fase decisiva. Bem jogado, atenção a Kátia Morgado, pode ir para a assistência e o rebate o gol! Marca a equipa do Novo, sub-0! Música Ainda tricas, ainda tenta o Benfica, a Jédica vai para o rebate e o bolo! É o bolo do Benfica, é grande, bolo de Anjos Radicales, pode ir para o bolo e o bolo! É o bolasco da Kátia Morgado, termina a partida, é a festa da equipa do Novo, conquista a Taça da Liga, triunfo por dois sub-0! Música Música Música